E eu já vou começar perguntando ao Dr. Felipe como que um médico do trabalho pode atuar na perícia médica. Esse é um questionamento que muito médico pode ter, quem quer fazer aqui o nosso curso de medicina no trabalho. E além de ser médico do trabalho, ele ouviu também sobre perícias judiciais, que você pode fazer o cadastro no Tribunal Regional do Trabalho, na Justiça Federal, na Justiça Comum. Como que o médico do trabalho atua na perícia, Dr. Felipe? Vamos lá, Saulo. Essa pergunta é uma pergunta que muitos médicos que ainda não possuem a medicina no trabalho como especialidade, ou perícias médicas, me fazem. Como que ele atua? O médico do primeiro, para você atuar na perícia médica, basta você ser médico. Basta você ser médico para atuar como perito. Agora, é muito importante os conhecimentos da medicina do trabalho para se atuar como um perito na Justiça do Trabalho, nas ações previdenciárias que correm na Justiça Comum e na Justiça Federal. Então, o médico do trabalho pode atuar de duas formas. Sendo nomeado pelo juiz, sendo um perito de confiança do juiz e também como assistente técnico, nomeado pelas partes, tanto pela empresa que está sendo processada ou pelo reclamante que está processando a empresa, ou pelo autor que está processando o INSS. Então, tem todo esse mercado aí que o médico do trabalho pode atuar. E existem diversos locais ali da Justiça que o médico pode atuar. Então, ele pode atuar na Justiça do Trabalho e ali ele é bastante requisitado, o médico do trabalho ainda, porque os juízes entendem ali que o médico do trabalho possui conhecimento sobre as doenças que se relacionam com o trabalho. Então, o médico do trabalho, na sua formação, aqui no Instituto GP, ele vai ter uma formação em que ele vai estudar as doenças relacionadas ao trabalho e como que o processo do trabalho pode influenciar na saúde, no processo de saúde e doença do indivíduo. Então, para esclarecer esses fatos médicos que são de interesse jurídico, o conhecimento da medicina do trabalho é bastante relevante e bastante requisitado pelos juízes e pelas empresas também. Pelas empresas também é bastante requisitado para defender, para ajudar a dar subsídios técnicos para a defesa das empresas e defesa também dos interesses dos trabalhadores que estão processando.